Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, é o seguinte, cara, antes de começar esse vídeo eu só queria falar um negócio de vocês na moral mesmo. Tropa, estamos na meta de bater 30 mil inscritos até o final desse mês de julho agora e tudo. Então, galera, por isso, eu peço muito que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, hype o vídeo agora que tem essa nova opção do YouTube aí para poder hypear o vídeo da galera, hype o vídeo aí para poder chegar naquele jeitão. E, galera, manda o canal do Tareba para os seus amigos tudo aí para ajudar a gente a bater 30 mil inscritos com dois pé na porta. Vamos ajudar o Tareba a crescer, rapaziada, para a gente conseguir buscar o nosso sonho. E também queria muito pedir para vocês, tropa, correrem no meu canal de vlogs e ajudar o canal de vlogs a bater 2 mil inscritos também, fechou? O canal de vlogs vai estar na descrição do vídeo aí. Então, chega sua mano lá quando eu esperar a porta para ajudar a gente naquele jeitão, fechou? Posso contar com a hora de vocês, rapaziada? Já vamos começar aqui, então, família, com a primeira posição, mas, igual falei na introdução aí, cara, antes de começar, deixa o like do vídeo, se inscreve no canal para ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí, cara. Estamos na meta de bater esses 30 mil até o final desse mês de julho, fechou? Posso contar com a hora de vocês? Então, é o seguinte, cara, a posição mais comum que o pessoal adora pegar aqui no caixão da Inferno é que é a seguinte, que é ficar, por exemplo, de alpe aqui em cima desse caixão, tá ligado? Cara, não é que aqui é uma posição, nossa, isso aqui é uma posição muito ruim. Não é ruim, mas se você pegar desse jeito assim, olha, desse jeito, é muito melhor, rapaziada. É muito melhor. Pois, o que é que pega? Quando a pessoa vai entrar no caixão aqui, olha, o TR vai entrar mirado aqui, ele entra mirado aqui primeiro. Então, para ele mirar aqui, ele abre para essa posição sem querer. E daí, além de facilitar de você matar ele, ele não consegue te matar, entendeu? Outra posição aqui baseada no CT que o pessoal adora ficar, por exemplo, que é o seguinte, cara, já vi muita gente marcando o rush da B daqui, olha. Aqui não é interessante quando o TR vier rushando em cima de você, não. Não marca daqui se o CT não tiver esmocado. Se o cara estiver vindo, rapaz, não faça daqui. A melhor posição é essa daqui, olha. Você ficar bem aqui, marcando aqui, olha. Você vem um pouquinho mais avançado, você chama meio que um off-angle. Você fica aqui paradinho, você põe aquele erro de graça num azeite, meu filho. Você tá doido. Porque é o seguinte, tropa, quando o TR vai vindo, ele vem, aí ele mira aqui, depois ele mira assim. Aí até ele raciocinar que você tá aqui, já era, meu filho. Já tá no caixão daqui, é naipe. Outra posição que você não deve ficar, rapaziada, é essa posição aqui do muro, por exemplo. Muita gente gosta de ficar escondido aqui. Se você ficar aqui, rapaziada, o inimigo, ele consegue te ver. Por exemplo, ele vai vir devagarzinho, ele consegue ver o seu boneco aqui e você não vê ele. Daí você morre sem ver ele na sua tela. Daí como que você pode marcar esse muro de uma forma que você garante a trocação? Seguinte, você vem aqui no cimento e fica aqui em cima, bem em cima do cimento. E a sua mira, você vai manter ela mais ou menos aqui, olha. Depois você pega a corrida do boneco. Daí o camarada, rapaziada, quando ele vai avançar em você, olha. Ele vem mirando aqui, depois ele vem assim. Aí até ele raciocinar que você tá ali em cima, morreu no azeite, meu filho. Não clicou, tá ligado? Outra posição que é muito fácil de você tomar uma balinha, pra tomar aquela balinha bem caprichada, é essa posição aqui do carro, você ficar aqui no carro aqui. Cara, você pode ficar, mas é o seguinte, a chance de você tomar na cara é bem grande. Então é o seguinte, cara, o que você vai fazer? Você vai começar a marcar o avanço em cima do carro, fica aqui, olha. Sobe aqui em cima aqui, fica marcando aqui, entendeu? Pois quando você fica aqui, na hora que o TR vai ruxar, por exemplo, ele vai ruxar, ele ruxa focado aqui embaixo. Até ele raciocinar que você tá ali em cima, já era, meu filho. E também aqui, olha, quando o cara vem aqui, até raciocinar, já era. Então, se você marcar em cima do carro, você é louco. Aqui você toca um pagodão cabuloso. Muita gente, rapaziada, gosta muito de pegar posições, por exemplo, ficar escondido aqui, ficar escondido assim, marcando, essas coisas pra poder pegar os caras que estiverem ruxando na B, tropa. Uma posição muito caprichada é o seguinte, tá vendo essa fonte? Você vai vir aqui nessa fonte aqui, você fica aqui, olha, bem aqui, tropa, só marcando. Ou então você pode ficar na fonte mesmo, tá ligado? Aqui em cima. Você usa isso aqui como escudo e tudo, e você só pega a passagem do cara. Pois, o inimigo, quando ele vai ruxar, ele mira aqui, depois ele vai mirar aqui, ele não tá te vendo. Aí depois ele mira aqui, mais ou menos. Aí você tá aqui, olha, no meio do nada. E daí você surpreende na tela dele. Você mata muito fácil e você também não morre, entendeu? Muitas vezes as tocações não são feitas de mira. É de posicionamento. O posicionamento muda tudo. O jeito que você vai ficar gostosinho, você dá dúvida. Agora, partindo aqui pra mirejo, em uma posiçãozinha que o pessoal adora pegar, principalmente de alpe. Que, cara, é muito fácil você tomar aquela porrada seca. Que é o seguinte, a pessoa fica aqui nessa caixa aqui que chama bolts e fica aqui embaixo aqui agachado. Posição simples, todo mundo usa. Cara, não é... Fala assim, nossa, não usa ela, senão você vai morrer. Óbvio que não é literal, tá ligado? Você pode usar ela e tudo. Mas, rapaziada, quando você sabe que vai vir gente só da caverna, se você ficar aqui em cima aqui, olha. Desse jeito, aqui, meu filho, é crocante. Esconde aqui, ó. O seu corpo fica bem escondidinho. A gordurinha fica pra dentro aqui naquele jeito, tá ligado? Aí você fica mirando aqui. Aqui, meu filho, você é louco. É o pagode estralando no bigode, tá ligado? É o pagodão. Aqui toca rock, maluquice, a bagaça toda. Aí você faz um struggle off bem feito, tá ligado? Outra posição que o pessoal adora ficar, mano. Ou é muito aqui, ó. Ficar aqui parado aqui, ó. Marcando tapete, tá ligado? Em cima da areia. Fica aqui parado. Ou então fica assim, olha. Entendeu? Cara, essa posição é horrorosa. O cara vai entrar e vai te dar gostoso. Qual que é a posição boa, rapaziada? Você fica aqui, anda um pouquinho e alinha essa reta aqui, ó. Alinhou aqui, tropa. Ficou parado. E deixa a sua mira bem aqui. Pronto, meu filho. O cara vai entrar e vai tomar na lata, tá ligado? Vai tomar aquela lata... Vai tomar aquela porrada bem sequinha na cara. Nem vai clicar, tá ligado? Mas, rapaziada, antes de continuar esse vídeo, eu só queria pedir pra você, cara. Lembra. Corre lá no meu Instagram e me segue lá, só. Me segue no Instagram que eu tô na meta de bater 10 mil seguidores no Instagram, cara. Tamo postando coisa lá. Tamo sendo ativo naquele gentão, fechou? Então, corre lá. O Instagram é Rafael Taru, fechou? Chega lá com dois pés na porta. Outra posição que eu já vi muita gente ficando na areia, ou é duas aqui, ó. Ou essa daqui, fica assim. Ou fica aqui, olha. Essa posição aqui. Galera, essa posição aqui, ela é horrorosa pra você ficar. Pois, você não tem escape nenhum. Daí você morre, você toma só uma. Qual que é a boa da areia, rapaziada? Você pode marcar aqui. Você fica marcando a passagem aqui, olha. Alinha aqui os dois. Fica aqui marcando bem afastado. Ou então, você fica aqui mesmo, ó. Você fica aqui, assim, estrafando, voltando. Fica pegando informação, fica escondido. E fica ele voltando, entendeu? Mas, essa posição aqui que o pessoal pega muito, você vai tomar só uma, zé. Agora, pra aquela rapaziadinha que joga com a WP, cara. Ô, quando você pegar aquele respawn no meio e vir olhar meio aqui, rapaziada. Ao invés de você marcar o meio, assim, de alpe. Cara, quando você marca, assim, pros caras saírem correndo ali, dá aquele chantare speak gostosinho no azeite, mano. É dois palitos, vai tomar gostoso. Então, qual que é a boa, rapaziada? Você vem na janela, você pula em cima da madeira e fica aqui em cima. Pronto. Essa parte que dá negócio, ele te protege. Ele te protege legalzinho, tá ligado? Então, os caras passam correndo, meu filho, nem te mata. Você ainda pode errar o tiro e sair vazado, tá ligado? E dando aquele tchauzinho, ó. Tchau, tchau, seus pinos. Aqui é naipz. Agora, uma posição que o pessoal adora pegar, que eu já percebi, hein? Já percebi, hein? Que é ficar na van, tá ligado? Qualquer região aqui da van, tropa. Qualquer regiãozinha, tá ligado? Cara, não é legal, não é crocante. Vou te passar uma posição muito roubadinha aqui, olha. Que você vai pegar uma skill de graça, mas você pode tomar flash na cara. Toda posição tem seus defeitos, mas aqui é boa, olha. Você viu que os caras estão vindo aqui, olha. Você vem pra cá e fica aqui, ó. Encosta aqui e fica aqui. Só mirando aqui, ó. Meu filho, você pega os caras no jeitão, cara. O moleque, ele vai abrir, olha. O moleque, ele vai abrir o tapete aqui, ó. Não vai ver ninguém, ó. Não tá vendo, não. Aí não é que ele vai chegar aqui, rapaz. Ele tá mirando aqui. Aí você aparece pra ele, ó. Ele tá mirando de ladinho pro cesso. Aí você toma livapo, tá ligado? Outra posição muito boa, rapaziada, que o pessoal adora ficar, por exemplo, é quando fica escondido aqui, olha. Quando fica escondido aqui, tá ligado? Essa posição, rapaziada, é uma posição que dá pra ficar escondido. Só que se você ficar desse jeito e mirando o L aqui, olha ainda, ó. Desse jeito que, olha. Tá mirando o L, pronto, meu filho. Aqui você não toma, tá ligado? Aqui você pega de jeitinho, não azeite, tá ligado? Os caras não clicam, só. Aqui no iPom todo. Muita gente gosta de jogar de Alpe, por exemplo. Vamos supor, ah, eu vou ficar aqui, ou de Alpe, eu não sei. Mas gosta de marcar o tapete aqui do Forest, tá ligado? Vou te mostrar uma posição roubada. Você vai vir aqui devagarzinho, aqui, olha. Olha a janela aqui, ó. E fica aqui, olha. Aqui, rapaziada, se o moleque entrar cravado no serite e te dar uma bala, meu filho, reporta na hora, zé. Reporta na hora, meu filho. Você tá doido. Partindo aqui pra Dust 2, rapaziada, tem uma posição muito boa que o pessoal adora ficar, que é o seguinte, tropa. Se você ficar nessa posição aqui no carro, você morre muito fácil pelo pessoal molotovar, tá ligado? Então essa posição, ela dá pra ficar, mas não é muito recomendado. E muita gente também costuma ficar aqui no carro, ou fica agachado desse jeito, ou fica agachado assim, tá ligado? Cara, não é bom não, tá ligado? Não é bom não, zé. Mas, tem uma coisa boa aqui, olha. Você pode chegar aqui, ó, bem na cabecinha do carro aqui, tá ligado? Ficar aqui, olha. Mas reza pros caras não te vararem, entendeu? Você vai ficar aqui, aí você só mira aqui, ó. Você vai mirar aqui, entendeu? Pois, você tá mirando passagem, a galera vai entrar no fundo e não vai te ver, entendeu? Óbvio que você pode tomar uma molotov no pé, mas reza pra molotov queimar só ali. Mas, aqui, olha. E mirando aqui, ó. Os caras vão passar, rapaziada. Eles vão abrir, não vai ver ninguém, vai vir todo despreocupado. Aí vai olhar que não tem ninguém, vai vir ficar... Todo despreocupado. Aí morre pra você ali, tá ligado? Não dá pra te ver, ó. Aqui, ó. Só aqui, ó. Aqui é naipa. Posição cretina, meu filho. Você tá doido? Uma posição que eu gosto muito de falar na mentoria, rapaziada. Inclusive, quem quiser ir na mentoria, entra em contato no WhatsApp. O valor da mentoria é de 300 reais. Quem quiser saber como que funciona, só colar no WhatsApp, que tá na descrição do vídeo aí. Chegar dois para a porta, que eu vou te explicar e tudo, fechou? Pra você entender o porquê do valor ser assim. Na mentoria, rapaziada, até zoa com o pessoal. Como é que você sabe se o cara é ruim ou não de Alpe? Galera, é o seguinte. Muita gente, quando vai marcar varanda de Alpe, o pessoal costuma marcar daqui, olha. Essa posição aqui, meu filho. Se o cara entrar na varanda, você toma só uma. Você toma a bala frenética, tá ligado? E daí, como é que você faz para poder não morrer, rapaziada? Seguinte, você vai subir em cima do carro. Olha isso. Só um detalhe básico, tá ligado? Por quê, rapaziada? A galera vai entrar na varanda. Focado na sua cabeça. Vai que chega na sua cabeça e não consegue, meu filho? Vai ter que levantar pra cabeça de cima, entendeu? Aí, tropa, quando você tá aqui em cima, o cara vai acertar o seu pé. Aí você dá aquele tirinho e fecha o ângulo. Dá mais um tiro e fecha o ângulo. E vai fechando e botando, tá ligado? Falando nessas situações de cima e embaixo, de ficar em cima e ficar embaixo, tem aqui também, olha. Muita gente gosta de ficar nessa posição aqui do bunker. Não é uma posição ruim, tá ligado? Mas eu vou te mostrar duas formas de você marcar ela pra ajudar você a ganhar uma tocação. Você pode marcar mais agressivo, que você fique em cima. Só aqui, pronto. Aqui, meu filho, o cara vai entrar e você vai dar gostoso. Não tem chance, entendeu? E me segue no Instagram, cara. Não se esquece de me seguir lá no Instagram ainda e se inscrever no canal aí, tá ligado? Você pode ficar aqui em cima ou então você pode afastar e ficar aqui, olha. Desse jeito. Vem aqui, olha. Não fica muito assim, não. Nem aqui. Tem que ser exatamente aqui, mais ou menos. E mirando aqui. Pronto. Já era, meu filho. O cara vai entrar ali, olha. Você tá no off-angle do carambola, entendeu? Aqui você dá gostoso. Não tem como. Uma forma, muita gente gosta de dominar o fundo e continuar marcando o fundo. Já ficou muito manjado você ficar ali, né? Muita gente gosta de ficar marcando o fundo daqui ou então marcado aqui, rapaziada. Pode te dar uma posição muito boa. É o seguinte. Você vai vir aqui no azul. Vem pra cá e fica mais ou menos aqui, olha. Bem aqui, rapaziada. Bem aqui. Entendeu? Vai ficar aqui. Se você ficar um pouco a mais, você vai ser visto. Um pouco a menos, você vai ser visto. Bem aqui mesmo, olha. Você alinha essa porta com aqui, olha. Alinhou com aqui. Pronto. Você vai ficar aqui, tropa. Essa posição e deixa a sua mira aqui, tá? Pois o cara vai abrir de lado. Essa posição é boa demais, cara. O cara vai vindo aqui, olha. Ele vem devagarzinho. Ele não te vê. Depois ele vem assim. Aí pum. Aí morre pra você aqui, entendeu? Morre que nem um pastelão. Muita gente, quando eu puxo uma alpe, rapaziada, costuma marcar a varanda de alpe daqui. Cara, essa posição não é ruim, não. Dá pra você matar um cara de graça ali, tudo naquele pique, entendeu? Mas, vou te recomendar uma posição boa. Você vem aqui atrás, olha. E sobe em cima desse trem doido aqui e fica aqui. Virando aqui, olha. Bem aqui, rapaziada. Pronto. Cara, você não morre. Se não morre, o cara vai entrar. Se o cara te der uma bala aqui, tropa. Ou ele tá excitado, ele tá cagadaço. Não é que é naipo. Vamos partir aqui pro bombe B, rapaziada. Muita gente, quando vai marcar o B, gosta de ficar, por exemplo, no altar ou algo do tipo, ou no bombe aqui, marcando. Cara, uma posição bem boa pra você poder pegar um skill de graça. Você sobe na caixa, você alinha aqui, ó. Nessa parte aqui, você vai alinhar a porta do B bem aqui. E vai ficar mirando aqui, rapaziada. Pode mirar aqui mesmo, pois não tem como os caras passarem rasgando. Pois quando eles vão entrar na B, eles entram no W. Eles não entram de lado, porque não tem espaço. Aqui, meu filho, você pega a skill de graça naquele jeitão, tá ligado? Essa posição se chama magisque. Se você ficar um pouco mais aberto, você morre. É bem aqui, pois você usa o cover da caixa, tá ligado? Naquele jeitão, filho. Muita gente gosta de ficar nessa posição aqui, rapaziada. Essa posição aqui é horrorosa. Aqui, meu filho, você toma só uma naquele jeitão, tá ligado? Como que isso vai pegar uma posição boa, rapaziada? Vamos supor, ah, eu quero marcar o cara que estiver dando a cara mesmo. Se ele estiver dando a cara, rapaziada, você vai marcar. Pode subir em cima da caixa ou algo do tipo, ficar aqui, olha. Entendeu? Desse jeito. É muito arriscado, mas você pode morrer. Ou então, eu quero marcar os caras vindos. Eu não quero que eles me vejam. E, ó, essa posição aqui, rapaziada, você vai ficar bem aqui. Você fecha. Se o cara subir ali, você vê. Se o cara passar aqui, ele tá passando de lado e mirando na porta. Você vê. Se ele passar pra cá, você vê, entendeu? Ele não vai ver você no altar de forma alguma. Então, você fica aqui bem agachadinho, mirando aqui mesmo, ó. Aí, você mata de graça. Outra posição que o pessoal adora ficar muito, rapaziada. Essa daqui, olha. Ficar escondido no carro. Se você ficar escondido no carro, você vai tomar só uma. É muito fácil de te matar. É mais vantajoso pro time TR. Então, você pode ficar ou aqui em cima. Desse jeito aqui, ó. Em cima desse negócio, marcando. A mira bem abertinha, porque os caras passam correndo. Entendeu? Ou então, você pode ficar no carro. E eu recomendo ficar em cima do carro também. Ficar aqui. Ou então, você fica aqui bem no carro. Aqui, olha. Bem aqui. Você usa o carro como cover. Entendeu? Pode ficar aqui. Se ficar muito escondido, você toma. E daí, você vai chorar. Agora, tropa. A última posição. Aqui, ó. Quando você for avançar o escuro baixo. Cara, posição boa. É o seguinte. Não fica aqui na ata dessa caixa. Não fica aqui, olha. Escondido. Se você ficar aqui, você dá aquela tomada gostosa. Você pode ficar aqui, tropa. Você fica bem aqui, ó. Você afasta, encosta e fica aqui marcando. Por que o cara não vai te ver, rapaziada? No momento que ele viria você, a caixa não deixa. E daí, ele vai ter que subir em cima da caixa. Se ele subir, você mata. Se ele vir é reto, você mata. Essa posição é muito boa. Via ali em campeonato. Fechou? Mas, é isso, rapaziada. Essa é a parte 1 do vídeo. Essa é a parte 1 de posições do CS aí que vai melhorar você a ganhar trocação e tudo. E vai ajudar você a ganhar trocação. Mas, é isso, tropa. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal para ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pés na porta. Fechou, tropa? Conto demais com a ajuda de vocês. Não se esquece de seguir nós lá no canal de vlogs. O link está na descrição do vídeo. E também não se esquece de me seguir no Instagram. Cara, o Instagram está em rumo de bater 10 mil seguidores. Fechou? Posso contar com a ajuda de vocês? Então, é isso, rapaziada. Tamo junto demais. E é nóis, hein?